Qualquer bandeira Todo estandarte Em uma parte Tem um rastro de sujeira A pedra dura Pra ter beleza Tenho certeza Tem um pouco de doçura Se é assim Sempre será Não haverá Verdade sem rasura Até o fim Você verá O engrossar Do caldo e da mistura Se a bandeira É da portela Sei Que o brilho dela Vai pra lei De madureira A pedra engana Que é só salgada Mas Na madrugada É polida e luiziana Se é assim Se é assim Sempre será Não haverá Verdade sem rasura Até o fim Você verá O engrossar Do caldo da mistura E qualquer cultura Assimilar O que virá Reinventar A partitura Não deve ser Mas Embrossar Embrossar Arran Sefrá T Ass Transcrição e Legendas Pedro Negri